Tá na academia, eu não consigo fazer as coisas em paz E pronto, aqui está a minha maquiagem de mãe Bom dia, gente Tô indo acordar a Sarah Cortei meu cabelo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Cortei o meu cabelo Só um pouquinho só Eu dei só um movimento Sabe aquele estilo Não tá assim muito anos 90 Mas eu queria fazer tipo umas camadinhas Fiz, achei que ficou melhor, não ficou? Deu mais movimento no meu cabelo Porque ele tava super reto Tô indo acordar a Sarah agora É quase 8 da manhã Ela ainda tá dormindo A gente tá ajustando ela Pra uma nova rotina de sono Eu tô vendo que ela tá... Eu tô muito rouca Eu tô vendo que ela tá precisando mudar pra uma soneca no dia E eu tô assim, aos pouquinhos ajustando Porque agora ela tá tirando duas sonecas no dia Só que eu tô vendo que ela tá assim muito inquieta na hora de dormir Sabe? Ela não tá dormindo bem Tá se mexendo demais Vai fazer uns 3 dias que eu comecei a ajustar os horários dela E ela tá dormindo muito melhor Geralmente eu acordo ela por volta das 7 e meia Ela não se acorda, gente Eu tenho que acordar ela Porque se deixar, a Sarah dorme até umas 9 da manhã E eu não quero Porque se ela dormir até as 9 da manhã Bagunça o horário inteiro da parte da tarde E o horário que ela vai pra cama Então a gente tem o horário certinho pra ela Hoje eu tô deixando ela dormir um pouquinho mais Pra gente conseguir ajustar esse horário E mudar pra uma soneca no dia Colocando um negócio aqui sem fazer barulho Porque senão assusta ela E o nosso café da manhã vai ser o quê? Nessa bagunça O rapaz ainda limpou pra gente as coisas que ele tinha aqui Porque não vai precisar mais Porque a cozinha já está quase pronta Graças a Deus, né? Só tá faltando um azulejo mesmo atrás Mas a gente ainda não consegue colocar as coisas aqui em cima A gente conseguiu colocar uma boa parte no armário Tá vendo, ó? Tá começando a ficar mais organizado ali E essa semana Eu falei pra vocês o que aconteceu? Falei Não lembro, gente, se eu falei Mas eu tava muito frustrada com o acontecido E a Sarah tentando bagunçar o que eu arrumei Porque o rapaz falou pra gente de certeza Que eu ainda perguntei Quanto tempo você acha que vai demorar Pra fazer essa cozinha? Pra gente poder se preparar? Porque assim, eu queria preparar comida, né? Pra Sarah Geralmente eu congelo A gente ia ter comida Eu não gosto de dar uma porcaria pra Sarah E, né? Aquela coisa toda E ele falou duas semanas no máximo Esse não é um projeto gigantesco Seria duas semanas na cozinha E duas semanas na sala fazendo reforma Eu falei, ok Duas semanas não é tão ruim assim, não Já estamos indo pra quarta semana Um mês só na cozinha Então a sala Não vai demorar só duas semanas Aí o irmão já tá pensando aí Provavelmente aí Umas três semanas Né? Porque essas coisas A gente sabe que tem atraso Mas eu não sabia que ia atrasar tanto Cafézinho da manhã de hoje da Sarah Essa aveia Não sei como que fala, né? Em inglês Mas em português Mas em inglês eles falam Overnight oatmeal Que é como se fosse uma aveia noturna Você faz durante a noite Deixa na geladeira E no dia seguinte Ela tá assim A Sarah ama essa aveia, gente É tipo uma papinha, sabe? Super saudável As panquequinhas favoritas da Sarah Eu faço em grande quantidade Pra durar por uns três dias, mais ou menos Sabe que às vezes eu dou na parte da tarde também Como assim, uma sobremesazinha, sabe? Um snackzinho Pra ela Minha famosa Panqueca de banana aqui em casa Eu uso Uma banana Dois ovos Pra ter bastante proteína E aí eu uso farinha de aveia E um pouquinho de maçã raspadinha Sabe? Aí eu coloco canela também Canela Pra dar um pouquinho de gosto E é isso Só isso Acabei de colocar a Sarah pra dormir Você tá dormindo? Nossa Minha câmera tá super É... Terminei de malhar E agora estou indo Tomar o meu banho E aí eu vou aproveitar Esse gel de limpeza da Tula Ele é maravilhoso, gente Esse aqui é o Probiotics and Superfood E aí eu usei também esse Clean & Clear Morning Boost Ele é um esfoliante pro rosto E o cheirinho dele Ele tem um cheiro assim de laranja Que é tão gostoso E eu não uso ele sempre não Eu uso assim uma vez ou duas vezes na semana Geralmente eu aplico essa vitamina C Ele tem cica e vitamina C Da Mi Bak Mi Bak Eu acho que é assim que fala É um produto coreano Geralmente eu uso esse serum Tanto na parte da manhã Como na parte da noite Mas hoje eu tô achando que a gente vai pra piscina Então como eu vou receber muito sol no meu rosto Eu não vou passar ele hoje Mesmo com protetor solar Eu não gosto de usar ele Se eu vou ficar exposta no sol por muito tempo Então agora eu vou usar o meu creme anti-rugas Que agora eu estou usando o creme anti-rugas Porque eu vou fazer 30 Vou usar esse aqui da L'Oreal Que é o Revita Lift Muito bom E ele também tem protetor solar já nele Agora eu vou usar o meu creme para os olhos Esse aqui é da 8 Cents All-in-One Cream Muito bom esse creme Não podemos esquecer do protetor solar Esse daqui, gente É o meu favorito Ele não deixa o rosto branco Esse aqui é da Neutrogena Ultra Sheer Ele é tipo um serum Ele não é um creme Ele é um serum bem fininho Maravilhoso É o único que eu uso E ele tem fator 60 E agora vamos para a maquiagem Começo com o corretivo Deixa eu abrir a janela Que essa luz está meio feia Melhorou Agora eu vou passar um lápis na sobrancelha Esse aqui é da Maybelline Rímel Agora vou usar esse blush aqui da L'Oreal Ele é o Paradise Gente, esse blush fica a coisa mais linda no meu rosto Ele tem um pouquinho de... Ele tem um pouquinho de brilho Fica muito bonito E pronto Aqui está a minha maquiagem de mãe Rápido, simples Gente, eu demorei 10 minutos Aqui está marcando 11 minutos Mas eu sei que eu estou falando com vocês A maquiagem no todo 8 de 8 a 10 minutos E olha quem acordou 50 minutos de soneca Vamos fazer o cabelinho dela E a gente já vai lá embaixo Comer Que agora é hora Do almoço Do almoço Do almoço Do almoço Do almoço Do almoço Ai, que peso Meu Deus Minhas costas Ai, eu envelheci uns 30 anos Depois que eu tive a Sarah Eu vou mostrar pra vocês O que a Sarah Eu estou com bala na boca, tá? Eu vou mostrar pra vocês O que a Sarah está fazendo Sara Nas bebidas não, amor Tira a mão daí Tira a mão daí Não adianta falar com ela Boazinha não, tá? Eu tenho que brigar Enfim Eu vou mostrar pra vocês O que a Sarah geralmente come No almoço É bem diferente do Brasil Tá? E a Sarah, ela é americana Eu acho que já nasce No sangue deles Ela não gosta de comer Comida pesada no almoço Não come, gente Eu já tentei colocar Carne com arroz Feijão Várias vezes É... Legume Legume ainda ela come Eu dou uma misturadinha Às vezes Deixa eu ver o que ela está fazendo Sarah Tá na academia Eu não consigo fazer as coisas Em paz Vem pra cá Vem Mamãe está fazendo comidinha Vamos Vem aqui E aí Se eu tranco ela Nesse cantinho dela Maravilhoso, gente Olha o tanto de brinquedo Que essa menina tem Olha isso Ela começa a chorar E gritar Mas quando eu falo gritar Não é um gritar Não, é um gritar Que você escuta Em todos os pomos Dessa casa Não dá E ela não era assim Ela gostava desse cantinho dela Sabe? Mas desde que ela se tornou Mas desde que ela Completou um ano Ela odeia Se revoltou Com esse lugar Que a gente fez pra ela Ela acha que é uma prisão E é uma prisãozinha, né? Às vezes Quando a gente está ocupada A gente prende ela lá dentro Pra conseguir fazer alguma coisa Mas enfim Como eu estava falando A Sarah é muito americana E americano Não gosta de comer nada pesado No almoço É diferente do Brasil A gente come coisa pesada No almoço E coisa mais leve Cadê o pão Que estava na minha mão? Perdi o pão Olha onde eu deixei o pão Vamos parar de fazer bagunça, amor Já é difícil tomar conta de você E com essa bagunça aqui Da reforma Fica mais difícil ainda Como eu estava falando É... Perdi meu raciocínio Enfim Americano Não é que nem a gente brasileiro Que come coisa pesada no almoço E uma coisa mais levinha Na janta É diferente Aqui eles comem coisa mais leve No almoço E coisa pesada O óleo vai queimar Na panela já Que eu estou aqui com a panela no forno No fogo Não sei se vocês estão sentindo A ansiedade aí do lado de vocês Mas está difícil Sarah, meu amor Sai daí Não mexe Não É a comida da petunha A gente organizou tudo ontem O que você está pegando no chão? É sujeira Deixa O que... Não Não E olha a situação imundície desse chão Que a gente não vai nem limpar Porque eles não terminaram a reforma Se eu limpar esse chão Eles vão vir fazer o negócio aqui E vai sujar tudo de novo Enfim Como eu estava falando Vamos ver se eu consigo terminar agora A Sarah não come nada pesado Então no almoço a gente faz o que? Um ovinho Com um pãozinho pra ela Leguminho Fruta Sempre dou fruta pra ela Mas eu tento dar a fruta no final Depois que ela come a comida dela Porque senão ela come a fruta Depois não quer a comida Então eu sempre tento dar uma proteína Animal pra ela E geralmente também Um queijinho Um leite Uma proteína Assim também faz muito bem Mas eu tento Por mais que ela não goste De uma comida pesada Que nem a gente Eu tento dar a proteína Pra ela de alguma forma Às vezes ela come a carninha Eu vou insistindo aos poucos Sabe? Mas ela não é muito fã não Então eu vou fazer agora O ovinho dela Com pãozinho e tudo E eu mostro pra vocês Consegui falar O que você tá fazendo aí, dona? Dona Sara? O que você tá fazendo aí? Hum? É o dia todo isso Eu não vejo a hora De eles colocarem esse azulejo Você tá muito Oh! Tá braba? Porque não consegue pular aí Você não consegue pular Quer nem saber do pão hoje Só que é ovo E eu coloquei em cima Da cadeirinha dela Porque eu não aguento mais Tá pegando o prato dela do chão Ela tá com essa mania De pegar o prato E tacar no chão Aqui em casa é assim, gente Eficiente Não quer prato? Come na mesinha Terminou? Vem o que? Dá aqui Limpar Essa bagunça toda De comida Por todo lugar Na boquinha Agora a mão Uma mão A outra mão agora Pronto Pronto Deixei a mamãe com o ladrinho Tomar a louça A gente vai lá fora Pincar Olha Ô, dona Sara Ô, dona Sara Ô, Deus Ô, Deus Sa, sa Vimos fazer algumas comprinhas Precisamos de comida O Ron e o Crocs Combinando com a Sara Eu não tô combinando Gente Ela tá Não, eu já tenho Você tá com marshmallow, Sara Olha o tamanho do saco Olha o tamanho desse saco Você não consegue nem segurar Vamos pegar sorvete Que eu tô desejando sorvete a dia já Doce de leite Esse picolé De doce de leite, gente É uma delícia Eles têm o sorvete de doce de leite Também, sabe aquele que tem em potinho? Mas o picolé É maravilhoso O Ron colocou a Sara pra dormir Com dois minutos Que ele colocou lá no berço Ela dormiu Olha isso Apagadinha Cansadinha Tadinha Eu falei pra vocês que eu tô mudando Eu tô meio que adaptando o horário dela Então agora o horário tá meio Estranho E eu tô deixando ela ficar mais cansada Porque ela não tava tendo tempo suficiente Pra ficar cansada Entre sonecas e o sono noturno Então eu tô deixando ela ficar cansada Ela tá brincando bastante Hoje nem TV ela teve Que geralmente a gente liga um pouquinho TV aqui e ali pra ela Pra ela assistir Que ela gosta de TV também Ou às vezes a gente tá sentada assistindo e ela assiste Hoje a gente não teve tempo nem pra isso Muitos dias a gente não tem tempo de assistir TV A gente fica correndo de um lado pro outro Então ela tá cansadinha Vai tirar uma soneca boa Agora na parte da tarde Enquanto isso Eu vou fazer uns trabalhos Que eu preciso fazer Porque eu ando muito preguiçosa ultimamente Sara tá crescendo rápido demais Meu Deus do céu Quase que esse biquíni Não cabia mais nela É de 12 meses a um ano e meio, gente Foi o maior sofoco pra colocar nela Mas olha só como ela tá linda, meu bebê Por que você pega essa linda? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu também Uou, que foi um grande biquíni Sara É, tá vendo? Não tem pra que colocar tudo na boca Oh, senhor Chinelinha, gente Coisa mais fofa desse mundo Não aguento, né? Esse pezinho Tá preparada, amor? Vamos Vai, Sara Vai Yes Yes Oh, my God, baby Ana Sara Come a jantinha dela Já comeu Até comeu bastante Me surpreendi Agora ela tá comendo melancia A fruta favorita dela também, gente Ela ama blueberry melancia E aí aqui estou eu Preparando A janta De hoje Vai ser frango Com bok choy Eu não sei falar o nome desse legume em português Aqui falam bok choy E brócoli É uma receita japonesa Maravilhosa A gente tem um caderninho de receitas aqui E ele vai ficar mais ou menos assim, ó E aqui está a minha obra-prima De 1 a 10 Que nota vocês dão? E aqui estão as duas cadeiras que eu montei Essa daqui não foi fácil, gente Por algum motivo os buracos não estavam se batendo Não tava dando muito certo Mas consegui montar Montei as duas Tem mais outras duas Que o Ron vai montar amanhã São quatro totais Pra colocar na ilha Que vocês não conseguem nem ver Por causa desse papel Desse plástico Que ainda está aqui E provavelmente vai ficar aqui Por mais três semanas Já é quase meia-noite Olha a bagunça que está aqui Ai, eu não vejo a hora Dessa bagunça acabar Quase meia-noite Eu estou indo dormir Não consegui montar essas duas cadeiras E enfim O dia de hoje foi muito longo Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quebrei minha unha Olha isso Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não vou conseguir responder As perguntas de vocês Nesse vlog Porque eu estou muito cansada Gente Eu preciso ir pra cama Eu preciso descansar Mas no próximo vlog Pode deixar que eu responda As perguntas de vocês Me falem aqui nos vídeos O que vocês querem ver Aqui no canal Que tipo de vlog Alguma coisa assim No meu dia-a-dia Em particular Por exemplo Que vocês querem ver aqui Que eu tento fazer o vlog Pra vocês E como eu falei Assim que acabar Essa bagunça Assim que a nossa vida Voltar ao normal Eu faço um vídeo Pra vocês Da rotina Tanto da manhã Como da noite Da Sara Tá? Que vocês estão me pedindo Eu não esqueci, gente É que Tá tudo uma bagunça Muito grande E como eu falei pra vocês Eu não funciono em bagunça Então deixa Tudo voltar ao normal Que eu faço um vídeo Pra vocês Mas enfim, gente Um beijo E até o meu próximo vídeo